Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo de mercado, só que esse aqui é um especial hoje, somente de um item. Não, especial de todo mercado. Mas eu vou estar mostrando algo que está muito barato, eu disse não, vou ter que fazer e compartilhar com o pessoal. E quero saber quanto que está custando o quilo do peru aí no Brasil. Está com um preço muito bom aqui nos Estados Unidos, está chegando a época da... mais vende? Relaxa. Passou um senhor aqui querendo aparecer no vídeo, ó. Que envergonha, gente. Sou todo envergonhado, devo ter mudado de cor, estou até rosado. Olha só, estou brilhando. Mas enfim, quero saber quanto está custando o quilo do peru aí no Brasil. Aqui está com um preço muito bom, chegando na época que mais vende. Quero saber de vocês agora e vamos ao vídeo. Olha só, então esse aqui vai ser um vídeo de mercado especial para quem está pensando no peru. É, mas não precisa de ficar com a bochechinha rosada não, tá gente? Não o levem pelo outro lado. Estou falando do peru, que o pessoal costuma comprar agora na época de Natal. E vocês vão ficar apavorados mesmo. Vendo o quanto que custa aqui, gente. Porque é muito, muito, muito barato mesmo. Então é o seguinte, eu vou começar agora. Para um que é uma marca top, vamos dizer assim, já. Um mais caro, tá? Para vocês começarem a se assustar devagarinho. Daí depois a gente vai aumentando até o ponto de vocês quase infartar. Seguinte, esse aqui é um peru já assado. Depois você só coloca ele no forno de novo para dar mais um tchan na cor e tudo mais. E botar seus temperos e tal. Esse aqui é um premium butterball. Tá aqui. E olha só o preço dele. 14 dólares e 67. E ele tem aqui 11 libras. Que dá aproximadamente 5 quilos, aproximadamente. Esse peru aqui. Tá aqui. E o preço da libra dele tá 1 dólar e 29. Lembrando que uma libra tem 452 gramas. Não é isso. Não tenho certeza absoluta do peso total em gramas de cada libra, tá? Mas tá aqui, ó. 1 dólar e 29 a libra. Barato demais, né? Fala sério. Lembrando, não pare para converter. Mas se converter, vocês vão ver que vai ficar barato demais, gente. Fala sério. Mas partindo para o próximo aqui, ó. Que esse aqui também é da Butterball. Premium. É o Natural. Só que esse aqui, ele não é pré-cozido. Ele não é cozido. Esse aqui tá dizendo que ele é totalmente já cozido e tal. Esse aqui, ele tá cruzinho, vamos dizer assim, né? E tá dizendo aqui, ó. Que não vem com conservantes e tal. Sem hormônios, esteroides. E assim, vamos sugerir com esteroides, né? Você ficar bombado rapidinho, rapidinho. Seguinte. Esse aqui também é um premium. E esse aqui, ó. Tá custando 15 dólares e 4. O preço da libra dele tá 1 dólar e 19. Enquanto eu tô aqui lá, 1 dólar e 29. Esse aqui tem em torno de 6 quilos, mais ou menos. Tá aqui. Também da mesma marca, Butterball. E seguindo aqui pro lado, tem outro. Também da Butterball. É o Natural. Então, esse aqui é o mesmo modelo. É o mesmo modelo. Modelo que se fala. Mesma espécie. Mesma coisa. É, mesma coisa. Tudo igual. Então, partindo pra um grandão. Esse aqui é um piru grande, ó. Seguinte. Esse aqui é um Prime Young Turkey. Da marca Market Basket mesmo. Que é da marca aqui do mercado. Então, vocês vão ver como é barato isso aqui. Seguinte. Esse aqui, olha só. Ele tem 20 libras. Que dá aí aproximadamente... 9 quilos. Em torno disso aí. Tá aqui, ó. 14 dólares e 39. Por 9 quilos de peru. E esse aqui também é de qualidade boa. Prime, ó. Prime, da marca do mercado. Ele tá custando ali, ó. 69 centos. A libra, gente. Então, 1 quilo de peru desse aqui. Teria em torno de mais ou menos 1 dólar. Em torno disso aí, né? Sei lá. Faça uns cálculos aí. Então, um peruzão grande e barato. Aqui, ó. Outro um pouquinho menor. Esse aqui já é um peruzinho. 9 dólares e 33. E tá... Esse aqui tem 13 libras. Então, dá aí 6 quilos e pouquinho mais ou menos. Já tem essa outra marca aqui, ó. Que também tá com preço bem em conta. Não é da marca do mercado. É outra marca, concorrente. Geny Zero. Eu acho que Geny Zero ou Geny All. Esse aqui tá aqui, ó. 18 libras. 12 dólares e 90. Tá aqui por 69 centos a libra também. Igual do mercado. Uma coisa que acontece muito, gente. Aqui, assim, ó. O mercado, muitas vezes, não fabrica. Não cultiva o peru, vamos dizer assim, né? Então, eles, às vezes, compram dessas marcas aqui. A própria empresa, eles fazem um contrato onde essa empresa, por exemplo, embalaria o peru. Colocaria as informações que o Market Basket passasse pra eles. E a partir disso, o Market Basket venderia o produto com o nome de Market Basket. Só que, às vezes, o produtor sendo essa outra marca aqui. Esse aqui é só um exemplo. Não tô dizendo que essa marca foi a que produziu esse, tá? Mas é bem provável que seja, por causa do preço, 69 centos e também 69 centos. Então, pode ser que seja a mesma marca que esteja fazendo cultivo e comercializando. Então, tá aqui, gente. O que vocês acharam do preço do peru? Fala sério, né? Muito barato, gente. Eu disse, não, vou ter que gravar pro pessoal que eles vão pirar lá. E alguém abriu queijo e deixou aberto aqui, gente. Com certeza comeram e jogaram ali. Isso aí é sem vergonhice. Sem vergonhice pura. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Comente o que você achou do peru. Me desculpe a brincadeira que eu tô fazendo também. Só dá uma... Ria um pouquinho com vocês, né? E até o próximo vídeo, gente. Valeu e tchau, tchau.